Olá, sou a Diana, tenho 31 anos, sou de Lisboa, mas há cerca de um ano mudei-me para Castelo Branco. Vim em busca de uma melhor qualidade de vida e depois num programa de Career Redesign que me mostrou que é na área social, que me vou sentir realizada profissionalmente. Ainda não sei bem qual é que será a minha área de expertise, mas também é isso que venho à procura, mais clareza e definir um caminho de sucesso para me sentir realizada em pleno profissionalmente. Atualmente trabalho com idosos no apoio domiciliário e também na dinamização de atividades no lar onde trabalho. Sou licenciada em jornalismo, pós-graduada em marketing digital, tenho um curso técnico de auxiliar de ação médica e já trabalhei nestas áreas e em mais algumas. Sou uma mente bastante inquieta, gosto imenso de aprender coisas novas e espero que esta viagem na comunidade Bileb seja uma autodescoberta incrível.